Olá queridos alunos, como vocês estão? Eu sou a professora Leia, hoje eu vou dar uma aula de matemática sobre resolvendo problemas para o quarto ano. Eu tenho aqui um problema, primeiro de tudo eu vou ler esse problema antes de resolver, eu não posso pegar os números que aparecem e fazer logo a conta, como é que eu vou saber de que é essa conta? Se é adição, se é subtração, se é multiplicação, divisão. Então primeiro eu vou ler. Alex comprou quatro centenas de figurinhas e três centenas de revistas. Quantas figurinhas e revistas ele tem ao todo? Então a pergunta é, quantas figurinhas e revistas ele tem ao todo? Eu tenho as informações aqui, que o Alex comprou quatro centenas, eu sei que uma centena é 100, mas quanto será quatro centenas? Então eu vou ter que fazer uma multiplicação para eu poder saber. E aqui está dizendo que tem três centenas de revistas, então vou fazer duas multiplicações e depois fazer uma adição para eu saber quanto é que ele tem ao todo. Então vamos lá. como eu sei que uma centena é 100, eu ponho o número 100, vezes o número 4. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4. Agora eu vou pegar o outro número que aparece, que é 3, das 3 centenas. Então uma centena é 100, vou multiplicar por 3 e vou fazer essa multiplicação. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. Então ele tem 400 figurinhas e 300 revistinhas. Mas ao todo, se eu juntar as duas aqui, quanto é que vai dar? Então vou pegar o 400 e vou somar com 300. 400 mais 300. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 4 mais 3 é igual a 7. Então ao todo de revista e figurinhas ele tem 700. Então vou dar a resposta aqui. Entenderam gente? Vamos ao segundo exemplo. Tio Carlos comprou 200 figurinhas e tio Júlio comprou o dobro de figurinhas para distribuir entre seus 3 afiliados. Do total, 120 eram repetidas. Sabendo que os afiliados não receberam nenhuma repetida, quantas figurinhas cada um recebeu? Então gente, a pergunta é, quantas figurinhas cada um dos afiliados receberam, já que as 120 eram repetidas e eles não receberam as repetidas? Temos os dados aqui, que o tio Carlos comprou 200 figurinhas e que o tio Júlio comprou o dobro. O dobro é sempre duas vezes. Então para fazer essa continha eu vou pegar essas informações que estão aqui nesse probleminha. 200 e vou multiplicar por 2. Vamos lá? Então, 2 vezes 0 é igual a 0. 2 vezes 0 é igual a 0. 2 vezes 2 é igual a 4. Vocês lembram que eu falei que o primeiro tio comprou 200 figurinhas e o segundo tio comprou o dobro duas vezes. Então o dobro de 200 é igual a 400, né? Mas eles falaram que tinham figurinhas repetidas. Tinham 120 figurinhas repetidas e que essas figurinhas não foram distribuídas entre os afiliados, né? Então como é que a gente pode fazer? Agora eu vou somar as duas quantidades. As 200 figurinhas do primeiro tio e as 400 figurinhas do tio Júlio. Eu vou pegar 200 mais 400. Vou fazer dessa maneira aqui. 200 mais 400. São as duas quantidades de figurinha. E vou fazer essa pontinha. Unidade debaixo de unidade. Dezena debaixo de dezena. E centena debaixo de centena. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 4 mais 2, 6. Totalizando 600 figurinhas. Só que aquelas 120 são repetidas. Então eu vou ter que subtrair aquelas 120 dos 600. Então eu vou colocar os 600 aqui. E vou tirar, vou diminuir 120, que são aquelas figurinhas repetidas. 0 menos 0 é 0. Aqui eu tenho 2, 0 e 2. Eu posso tirar 2 de 0? Não posso. Então eu vou tomar emprestado. Eu corto aqui, tiro 1, vai ficar 5. E aqui eu posso fazer a continha normalmente. 10, tira 2, vai ficar 8. 5 menos 1 é igual a 4. Então eu tenho o número 480, que é o total de figurinhas que não são repetidas. Só que eu tenho que ainda dividir, porque são 3 afilhados que ele tem. Então eu vou pegar 480 e vou dividir por 3 para ver quantas figurinhas cada um vai ter. Então eu pego 480 e divido por 3. Aqui eu tenho o número 4 e aqui eu tenho o número 3. Eu posso dividir 4 por 3? Sim, eu posso, porque o 4 é maior do que o 3. 4 dividido por 3 dá 1. 3 vezes 1, 3, para chegar a 4, 1. Agora eu desço o número 8. Eu tenho 18 para dividir por 3. Posso dividir sim, porque é um número maior. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para chegar a 18 não falta nada. Então eu boto 0 aqui. E repito esse 0 aqui, que vai dar 160. Então os 3 receberão, cada um, 160 figurinhas. E é desse jeito que eu vou dar a resposta aqui. Cada um receberá 160 figurinhas. Ok pessoal, vamos ao terceiro exemplo. Vamos ao terceiro exemplo. No viveiro viviam 30 papagaios, 18 calopsitas e 25 periquitos. No sábado pela manhã fugiram 3 papagaios, 2 calopsitas e 6 periquitos. Quantos pássaros viviam lá antes da fuga? E quantos ainda ficaram no viveiro? Então vamos ver aqui. Temos duas perguntas. Quantos pássaros viviam lá antes da fuga? E quantos ficaram no viveiro? E também temos os dados. Aparecem aqui. Vivem 30 papagaios, 18 calopsitas e 25 periquitos. Então vamos lá pegar esses dados para resolver essa continha. Para solucionar esse problema. Vamos lá? Aí você corta e eu apago. Ok gente, então eu peguei aquelas informações que tinham lá no probleminha e coloquei aqui. Que apareceu o número 30, que eram 30 papagaios, 18 calopsitas e 25 periquitos. A primeira pergunta é, quantos animais viviam nesse viveiro antes da fuga? Então eu vou calcular primeiro isso. 0 mais 8, 8. 8 mais 5, 13. Eu ponho a unidade aqui e subo a dezena. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. Então aqui eu tenho o total de animais que viviam no viveiro antes da fuga. Tem uma segunda pergunta, né? Quantos animais ficaram depois da fuga? Já tem uma resposta, mas se tem duas perguntas, tem que ter duas respostas também. Então eu tenho que pegar esse total de animais que está aqui, que foi 73. E tenho que diminuir pela quantidade de animais que fugiram. Deixa eu dar uma paradinha, Victor. Ok, gente. Então eu tenho um total de animais que viviam naquele viveiro antes da fuga. Agora eu tenho que somar a quantidade de animais que fugiram do viveiro. Foram quantos animais que fugiram? Fugiram três papagaios. Duas calopsitas. Eu estou me encostando. Está errado. Fugiram três papagaios. Duas calopsitas. E seis periquitos. Então primeiro eu vou fazer uma conta de adição. Eu vou somar tudo aqui. E depois eu vou juntar esse resultado com o resultado que tem aqui. E vou fazer uma subtração para eu saber quantos animais ficaram no viveiro. 3 mais 2, 5. 5 mais 6, 11. Então tem um total de animais que fugiram do viveiro. Agora eu vou pegar 73, que é o total de animais que eu tinha, menos 11. E vou fazer uma subtração. 3 menos 1 é igual a 2. 7 menos 1 é igual a 3. Tem o total de animais que tinha antes e tem o total de animais que ficaram depois da fuga. Então a resposta será da seguinte maneira. Tinha 73 pássaros antes da fuga. Ficaram 62 pássaros depois da fuga. Então gente, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham aprendido. Toda vez que vocês forem assistir aos vídeos que são colocados no YouTube, vocês podem pausar e ir vendo passo a passo, fazendo junto comigo. E isso é muito importante para que vocês assimilem todo o conteúdo que foi dado. Tchau gente, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.